A CIDADE NO BRASIL 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 MADUQUI A CIDADE NO BRASIL 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 BOTA DE LADO BOTA DE LADO O SACRIFÍCIO Isso É CAVACO DO OFÍCIO E DEIXO O BARCO CORRER A VIDA AMOR SEMPRE É DIFÍCIL Mas não é por causa disso, viu, que ninguém vai morrer Não, o que é preciso é se cuidar, amor Lembra que um beijo é que traiu o Senhor Mas mesmo assim não vai julgar O que é pra ser, será Na chaga aberta nascerá uma flor Com a proteção do santo protetor Se você não quer perdoar Não vá também vingar Tenta fazer só benefício Que a vida é um mero artifício Nada se leva ao descer Quem faz o mal tanto é de início À beira de um precipício Que eu não desejo a você Salve, salve! Muito bem-vindos ao canal Pará Pai d'Égua Eu sou Carolina Araújo E estou aqui com os meus amigos do Quarteto Calçadão do Samba Em mais uma realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Bem-vindos! Já curtiram o canal? Curte aí! Ativa aquele sininho, né? Pra chegar Ah, é! Pra receber as notificações Caiu a live nossa da Carolina Araújo O cara já fica por dentro, né, nega? Com certeza! E aí, qual é o papo muito samba? Então, na live de hoje eu decidi trazer o repertório Que foi difundido pela Clara Nunes, a diva do samba Algumas músicas já... Algumas músicas fizeram muito sucesso na voz dela Algumas aqui são lá do B Espero que vocês gostem Papo é isso, né? Então, vamos cantar um samba da Portela bonito Que o Paulinho da Viola gravou Em homenagem à Portela Clara gravou muitos compositores Quero chamar a minha percussão Com esse cavaco maravilhoso aí Um mi maior, bonito Sembora! Um, dois, um, dois, três, três Bonito, ponteiro bonito, arrumado Ah, moleque! Se um dia Meu coração for consultado Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração tem manias de amor Amor, amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só o amor pode apagar As marca dos meus desenganos ficou, ficou Só o amor pode apagar Porém, ah, porém Porém, ah, porém Há um caso diferente Que marcou no belo inteiro Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Portela Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Portela Portela O samba traz em novo orada Meu coração conquistou A minha portela Quando vi você passar Sentir meu coração afetado Todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Sim Bom dia E meu coração foi consultado Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração tem manias de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos Ficou Só o amor pode apagar Porém Ah, porém Há um caso diferente Que marcou no breve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não perdeu o amor Quando alguém que não me lembra Anunciou Portela Portela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou Ah, minha portela Quando vi você passar Senti meu coração apertado Todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi um rio que passou Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Agora Carol vai cantar um samba bonito Essa é uma sequência representativa da Clara Portelense, Guerreira Mineira Chega aí, faz teu nome na macumba, Carol Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira Filha de Angola, de Queto e Magô Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temo quebrantos Porque sou guerreira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar a minha bandeira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar a minha bandeira Bode com samba que eu danço, balanço Balaio no som dos tantãs Rebola o que deito, que rola E me embola e me embola nos malandrãs Bambéia de lá que eu bambéio Nesse bamboleio dança, bam, bam, bam Que o samba não tem cambala Chuva de cima e baixo pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Sou a mineira guerreira Filha de Ogumboençã Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira Filha de Angola, de Gê, de Nagô Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temos quebramos Porque sou guerreira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tomar a minha bandeira Dentro do samba eu nasci Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tomar a minha bandeira Pode ir com o samba que eu danço E balanço, balanço e balanço E no sol dos tantãs Rebola o que deito, que rola E me embola e me embola Nos malandrãs Bambéia de lá que eu bambéio Nesse bamboleio que eu samba, bam, bam Que o samba não tem cambala Chuva de cima e baixo pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de Ogum, conheçam Filha de Ogum, conheçam Filha de Ogum, conheçam É barréia! Não para não, segue o enterro aí Filha de Ogum, conheçam 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 Abraça a terra, deságua o rio na Bahia Gegi, minha sede é dos rios A minha cor é o arco-lídeos, minha fome é tão dura Planta, flor irmã da bandeira A minha sina é verde e amarela, feito a bandeira Ouro, cobre espelho e esmeralda No peço esplendido, a floresta encalda manjedoura A calma, labar água, sete quedas E chama cobra de ferro Oxumar é homem, mulher, marcando o mar Gegi, tuas asas de pumba Mesas nas costas com o mel e tem que aguentam por um fim Sofrem o bafio da fera O combateiro de cara morou a sonha da anguera Gegi, tua boca do lixo Escarra o sangue de outro hemopitice no canal do mangue O irá puro das cinzas Chama, rebeta a louça Oxumar é dança em teu mar De lama Dorival Caim Dorival Caim falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Deságua ao rio na Bahia Dorival Caim falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra O céu abraça a terra Deságua ao rio na Bahia Gegi Minha sede é dos rios A minha cor é o arco-miris Minha fome é planta Planta Flor irmã da bandeira A minha sina é verde amarela Fica bananeira Ouro Cobre espelho esmeralda No berço esplêndido No berço esplêndido A floresta em calda manjedoura Na calma Labar água Sete quedas Em chama Cobra de ferro Oxumar é uma mulher Na cama Gêge Tua César de pomba Presa nas costas Com mel e leite Aguentam por um fim Sofrem o bafio da fera O bombardeiro de caramuro A senha da rianguera Jeje, tua boca do lixo Escarra o sangue de outremobites E no canal do mangue O irá puro das cinzas A chama, rebenta a louça Oxum, maré, dança em teu mar de lama Dorival Caim falou pra Oxum Concila, estou em boa companhia O céu abraça a terra Deságua ao rio na Bahia Dorival Caim falou pra Oxum Concila, estou em boa companhia O céu abraça a terra Deságua ao rio na Bahia O céu abraça a terra Deságua ao rio na Bahia O céu abraça a terra Deságua ao rio na Bahia E aí, já deu pra esquentar? Aqui a gente já tá morrendo de calor Dentro do estúdio com ar-condicionado A vantagem é você que tá aí do outro lado Assando uma carne, tomando uma jejeca Opa, só curtindo Uma coisa boa Curtiu o nosso samba? Curtiu a Carolina Araújo aí, né Carol? Dá uma procurada aí, tem Instagram? Claro Carolina foi pro samba Só seguir lá E o quarteto também tem Instagram Quarteto Calçadão do Samba Deixa eu aproveitar pra apresentar vocês aqui No Tantan Luiz Cláudio CP No pandeiro Edmilson Silva Violão Sés Cordas Marcelo Ramos A fudia do Guamá Diretamente do Guamá para o mundo E no cavaco Olavo Araújo Meu parente Um dos melhores Cavaquinistas de Belém Rapaz, eu só toco com os melhores Graças a Deus Graças a Deus Sou abençoada Mas é isso Olha, a gente já passeou por Aldir Blanc João Bosco Paulo César Pinheiro João Nogueira Paulinho da Viola Mauro Duarte Noel Rosa Vinícius de Moraes Tom Jobim Bora que tem mais Clara Nunes Acorelada aí, né? Bacana, né? Coisa fina Clara Nunes maravilhosa Completa e eclética, né? Nas compositores Maravilhosa sempre Toma um gole d'água aí Deixa a mulher hidratar a garganta aí Curte a gente aí, hein, mano? Tamo junto, tamo misturado A gente faz base pra ela A gente faz base pra quem quiser Tamo aqui na área, hein? Chama nós Vou começar com ela esse samba aqui, gente Me dê essa licença aí Bora lá Quando o sol Se derramar em toda a sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mal E o mar Com suas águas bravias Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Pra final Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Cada grande cidade O mato vai cumprir Oh, oh, oh Das ruínas o novo povo vai surgir E vai cantar Afinal As pragas e as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval Quando o sol se derramar em toda sua essência Desafiando o mundo da ciência Pra combater o mal E o mar Com suas águas bravias Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Para a final Vai resplandecer O mar do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo E o ar de novo vai ser natural Vai flor Cada grande cidade As pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval 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 E cantei a minha vida na avenida sem divulgação Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque sua falsidade Do nosso desacerto fiz meu samba e enredo Do velho som da minha surda, divide meus versos Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Nas patinelas do pandeiro coloquei surdina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o verde esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Valeu Lembrando que essa é uma realização do Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Divulgando e fomentando a arte e a cultura do nosso Estado Para todos os paraenses Aqui de maneira virtual Só curtir no YouTube, canal Pará Pai D'Égua É como eu sempre falo, o cara vai fazer aquele movimento no fim de semana Botar uma cervejinha no isopor, botar um boi fatiado na praça Praça, né pai? Por que não ouvir um samba de qualidade com Carolina Araújo? Pronto, é só dar o play no YouTube lá no... E já foi, no canal Pará Pai D'Égua No canal, pronto, só curtir Busca nós que nós estamos aí, entendeu, nego? Bem, a gente já está se preparando para cantar, para subir Vamos fazer esses dois sambas aqui, ó Bora lá Alô, meu tantão, é aquele tempo de ser dos cantos das três raças Uma folha linda da música popular paraense Aliás, brasileira De João Nogueira, que Clara Nunes com certeza imortalizou Mauro Duarte, Paulo César Pinheiro João Nogueira gravou também Ninguém ouviu Um sol sargidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre acuou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ecoa à noite e dia É surdecedor Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Oh, ninguém ouvi, um solução agitou Com o canto do trabalhador Um lamento triste sempre errou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entou Um canto de revolta pelos águas No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das corriges Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, cantar de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh E com a noite e dia É insurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que te via Ser um canto de alegria Sou apenas como um solo sagidor Oh, 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 oh É uma pena que... que essa denúncia, porque samba também é isso, né? Samba fala da vida da gente, samba denuncia Samba grita Pena que você ainda é tão presente, tão vivo na nossa terra Mas vamos lá, porque a gente é brasileira e não desiste A gente luta E a gente vence, um dia depois do outro E a gente vai se despedindo, eu vou fazer a saideira Obrigada pela companhia de vocês Obrigada pelo carinho Deixe seu joinha pra gente Curte a nossa live Dá uma busca nas nossas outras lives que já devem estar gravadas aqui no canal Passa nas nossas redes sociais Carolina foi pro samba Quarteto Calçadão do Samba Prazer estar aqui, uma honra Muito obrigada, bora lá 3, 2, 3 Ah, ok Tchau Tchau